Glória a Jesus! Aleluia! Glória ao Eterno! Porque estamos nos últimos dias! Aleluia! Diretamente das vísceras! Aleluia! O Messias está vindo! Read the Bible! Search the truth in the Bible! Because the Bible is the revelation of God! Aleluia! Jesus is the truth! Jesus is the light! Jesus is the way to heaven! Aleluia! Jesus Christ, the Son of God! People of Europe! Because Jesus Christ died on the cross! He died on the cross! People of Europe! People of Switzerland! People of Europe! You need to know the truth of the gospel! Aleluia! Because the gospel is the power! The gospel of Jesus is power! To change our life! Aleluia! Sinner! You need Jesus! Sinner! You need the forgiveness of God! Sinner! Repent of all your sins! And open your heart to the grace of God! Open your heart to the mercy of God! Aleluia! Because we are living in the last days! Because we are living in the last days! We need the forgiveness of God! We need the forgiveness of the Lord! We need the forgiveness of the Lord! We need the forgiveness of the Lord Jesus! Because Jesus is the only one who can redeem our souls! Alleluia! Who can save our lives! Alleluia! Who can save our lives! Alleluia! 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 A salvação não é da religião, não é da filosofia, a salvação não é da dinheiro, a salvação é através da fé em Jesus Cristo. A salvação é um dono de Deus. Amém, aleluia, a salvação de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, e através do seu sacrifício, ele fez um sacrifício, a salvação de Deus, Jesus de Nazareth, Jesus Cristo, o Messias, ele fez um sacrifício, em Santa Maria, aleluia, 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 aleluia. In a cruz para nós, lembre-se de Jesus, lembre-se de Jesus, lembre-se de Messias, e o creio em Ele, e lembre-se de vocês, e o creio em o Espírito. Olhe a Bíblia Olhe a Bíblia A Bíblia é a revelação de Deus Aleluia Você saberá o verdadeiro O verdadeiro do Senhor Jesus E o verdadeiro vai te fazer livre Aleluia Glória a Deus Que Deus é o mundo de Deus In a Bíblia Aleluia 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 You need to know Him You need to know His love Because The living God Is love Amen Is a merciful God Aleluia Is a God of forgiveness That because the Bible says God Ascend Jesus Glória a Deus Amen To forgive us Because we are sinners Amen We need the forgiveness of God The Bible says We need the forgiveness of God Believe Believe in Jesus Aleluia Believe in the gospel Believe in the king of glory 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 Believe in the king of glory